A polícia procura pelos bandidos que invadiram uma fábrica metalúrgica e causaram um prejuízo enorme. Várias barras de ferro, entre outros objetos, foram furtados. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança. Eu já estou com a reportagem no ponto, solta aí. O homem que caminha dentro desse barracão com o pé de cabra é um ladrão. Ele abre a porta do almoxarifado e chama os comparsas. Rapidamente, eles carregam várias barras de metal, dão diversas viagens. O bando ainda revira os escritórios. A quadrilha procurava por dinheiro. Quando o dono chegou, encontrou um cenário de destruição nas salas. Domingo para segunda, por volta das duas horas, meu alarme disparou. Aí eu entrei na cama e não consegui ver nada, por causa... Eu vim em tempo real, eu teria que ter voltado, aí eu não cheguei a ver. Aí, foi indo, né? Foi indo, ele disparou novamente, eu armei novamente. E ficou mais ou menos uns 15 minutos aqui. E o pessoal vizinho, onde que chegou a ligar para nós. Porque esse colanternando, o pessoal chegou a fugir. Devido a isso, o pessoal guarda vizinho da fábrica aqui. Outro alvo dos bandidos estava do lado de fora da indústria. Aqui, tem essa caixa de energia, muito grande. Os bandidos tentaram arrombar a grade. Como não conseguiram, depois estouraram a tampa de concreto no chão. Tudo para cortar a fiação subterrânea. A intenção era levar o cobre e também desligar os alarmes do barracão. O crime aconteceu durante a madrugada. Nessa indústria que faz componentes de metal para calçados, roupas e acessórios. Os bandidos deixaram para trás o pé de cabra. Aí, pela filmagem, depois, com mais calma, a gente foi vendo. Aí, viu que eles chegaram a roubar o material principal mesmo, que é o zamaki, né? E dois celulares, a gente deram falta. Uma maquininha de cartão. E foi só isso mesmo que eles chegaram a furtar. Um prejuízo de mais ou menos quanto? Uns 15 a 20 mil reais. Mais ou menos uns 15 a 20 mil reais. As imagens mostram pelo menos quatro criminosos. Os ladrões tentaram mexer na fiação de todas as maneiras. A princípio, eu entendi para desligar o alarme. Como estava difícil de ser arrancado os fios, aí não conseguiu arrancar os fios, aí eles desistiram. Aí eles usaram, utilizaram um pé de cabra, onde eles adentraram dentro do barracão. Aí depois reviraram o escritório, sala do planejamento, tentando ver se achava cofre, dinheiro. E, graças a Deus, não tinha, né? Aí não conseguiu subtrair nada a mais. Os vídeos das câmeras de segurança já estão com a polícia. Como levaram cerca de 200 quilos do metal, há suspeita que possa ter sido um furto encomendado. A princípio, sim, porque esse material só utiliza na metalúrgica. E é o zamac, a matéria-prima da metalúrgica, onde confecciona os metais, né? Que é composto de zinco, alumínio, magnésio e cobre. Então, é um material específico para a metalúrgica. Então, assim, como tinha as outras coisas, a televisão, o computador, e não chegou a ser furtado, nós imaginamos que sim, né? Mas está investigando, então vamos ver onde que pode ser a conclusão disso, né? Um crime encomendado, então? É, a intenção é que seja um crime encomendado. O Jardim Paulistano é um dos polos industriais da cidade. Fica na zona leste de Franca. O jeito agora foi reforçar a segurança com o aumento dos furtos na região. Nós, praticamente, foi a segunda vez que entraram no nosso barraca 1, foi para a fiação, né? Agora, esse outro chegou a entrar dentro da fábrica. E os vizinhos também, tudo foi, já foi furtado de fiação também. Então, está muito tensa aqui a região do Paulistano, né? Agora, com a divulgação, a esperança é localizar, né? Agora, com a divulgação, a esperança é localizar o pessoal, né? E eles responderem pelo crime, né? É o seguinte, pessoal, se é um produto muito específico, acho que está, assim, teoricamente, né? A polícia consegue, a polícia civil consegue saber aí para onde vai isso, né? Captar logo esse receptador e colocar na cadeia.